É a realidade, a gente tá falando de todo mundo que treina sempre junto, pra alguém que treina 4 ou 5 dias junto, nem time é, nem uma equipe é, é uma seleção, é diferente. Respondeu, dá jogo pra ele. É, mas ele foi sucinto, né? Você acha que daria jogo? Dá jogo, lógico, possibilidade do Flamengo ganhar, inclusive. Estão tudo malucos aí. Possibilidade do Flamengo ganhar. Por favor, repita, dá jogo? Dá jogo, vem aqui. Com qual possibilidade? Dá jogo com possibilidade do Flamengo ganhar. O Willian é desses que se pudesse, tiraria toda a seleção e vem cá, Flamengo. O que tá mudando, não é isso que a gente tá falando? O que eu posso te falar assim claramente é o seguinte, Willian, você tem aqui duas TVs. Tem o jogo da seleção brasileira e tem o jogo do Flamengo. Eu não vou pensar duas vezes, eu vou ver o jogo do Flamengo. Aí já entrou em outro. Ele se empolga fácil. É a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. A seleção brasileira seria favorita pelo fator Neymar. Não só Neymar, né? Não. Chago Silva, Marquinhos. Claro, seria simplificar, mas evidentemente... Casemiro. Casemiro. Pelo amor de Deus. Muita gente boa, né? Mas se você... Mas o Flamengo também. Então, mas vamos lá, Bel. Então, vamos avançar um pouquinho mais pra desespero do Prats, né? Eu não sei se é pra desespero do nosso editor-chefe também. Eu não sei o que tá acontecendo no Suílio, não quero nem saber. Avisa ele que a gente vai falar dos... Nós vamos falar dos... Ele tá incrédulo. Ele tá incrédulo. Ele tá igual o Prats, suando frio lá. É. Então, vocês criaram monstros. Na Padoca o cara não surge esse assunto? Na Padoca, é lógico. Torcedor do Flamengo lá no Rio de Janeiro, no Barzinho. É lógico. Ele não ia falar... O meu Flamengo, contra essa seleção, tá de sacanagem. Vai dar mengão. Ô, Bel. E o outro ia falar. E outras pessoas... Você tá maluco. A seleção brasileira com o Neymar. O Alisson, goleiro do Liverpool. Sim. Casimiro, fera do Real Madrid. Sim. Não tem a mínima chance. A gente quer... Exato. O Paquetá jogando bem lá na França. Que já foi do Flamengo, inclusive. A seleção ia deitar. E tem outras... Eu acho que daria jogo. Agora, é um jogo que não existe. A gente tá aqui... Ah, bom. Mas quem inventou esse jogo não foi Abel Neto, não foi William Tavares e não foi Rafael Prat. Foi Brele Pires. Eu assumo minhas broncas, mas as que não são minhas, eu não vou assumir não, hein? Aqui, ó. Eu só fiz uma pergunta. É dentro fora de campo. Aí você vem com esses delírios. Porque em nenhum momento a gente pensou dentro de campo, né, Abel? A gente até conversou sobre esse assunto. Já vamos voltar, porque aquele que tá atrás dele ali é o problema data FIFA. A gente vai entrar nesse assunto? É, eu acho que vamos. Eu acho que vamos. Eu acho que vamos, né? Mas assim, foi você que instigou essa história do campo. Enfim. Tá bom. Tem a tela aí, ó. Tem a tela aí. Olha o desespero do nosso editor-chefe. Eu vou colocar a tela assim, eles desvirtuem esse assunto. Olha lá, ó. Desempenho do time no Brasileirão com e sem os selecionáveis. Sete jogos na data FIFA, com três vitórias, quatro derrotas, 42,8% de aproveitamento. Nas outras datas, 13 jogos com 74,3% de aproveitamento. A tela mostra, relembrando, né? A gente falou aqui. Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol são os desfalques do Flamengo. Seleções prejudicam o Flamengo? Lógico que prejudicam. Mas justifica o desempenho que aí tanto? É que eu queria saber, inclusive, quais foram os... Eu não lembro quais foram os adversários. A gente tinha essa tela. Eu não lembro quais foram os adversários. Porque depende do tamanho do adversário também. Às vezes você pega... Que nem, daqui a pouco a gente vai falar. O Atlético tem uns adversários mais acessíveis. Eu não lembro como foi na Copa América o nível de adversários do Flamengo. A gente tinha até... Eu esqueci, eu esqueci. Mas, enfim, justifica uma queda tão grande, Brehler? Porque a gente fala do Flamengo como elenco, não só como time. E a gente pega a escalação do Flamengo, depois a gente vai mostrar um provável Flamengo. Você olha e fala... Esse time aí, mesmo esse time do Flamengo aí, é para brigar por título brasileiro de qualquer jeito. Mesmo com esses desfalques. Justifica essa queda? É que são três, principalmente, desfalques de muito peso. Sim. Everton Ribeiro, Gabigol e, sobretudo, Arrascaeta. Pela diferença, dificuldade de substituir. Então, o Flamengo... Então, é o mais difícil de ser substituído? Sim. Com o Arrascaeta. Sim, sem dúvida. O Gabigol tem um peso enorme também, até pela quantidade de assistências, como ele tem facilitado o jogo ofensivo do Flamengo. Mas, ainda assim, você tem o Pedro. Pedro, que é um jogador que é acima de qualquer discussão. Mas, no caso do Arrascaeta, pela característica que ele tem, que é muito específica, do cara que é atacante, mas, ao mesmo tempo, armador. É muito difícil, até para um clube como o Flamengo. A gente está discutindo aqui, falando de seleção. O Flamengo, hoje, tem capacidade de ir no mercado e selecionar jogadores a dedo, selecionar jogadores caros. E, ainda assim, quando perde jogadores desse porte, vai sofrer, vai ter um impacto. Então, é indiscutível. Não dá para falar, por causa do elenco que o Flamengo tem, ele precisa amortecer esses desfalques de qualquer forma. Não é bem assim. E, até porque, existe entrosamento, que esses caras carregam desde 2019, não é um entrosamento de uma temporada. Então, por tudo isso, o Flamengo, sem dúvida, é muito impactado e muito prejudicado. Então, se a gente está falando do Flamengo, que não sofre um clube como, até mesmo o Bragantino, que tem o Hurtado, que é reserva e é convocado. Você perder o Léo Ortiz, o Atlético, que perde o Júnior Alonso, que tem um impacto na defesa. Então, é indiscutível para mim que qualquer clube que tenha tantos jogadores convocados, mesmo sendo o Flamengo, vai ser muito impactado, prejudicado por convocação. Quando a gente fala do Flamengo dos anos 80, logo vem a cabeça, Andrade, Adilio, Zico. E esse Flamengo, esse quarteto é espetacular. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Você fala rapidinho. Aí você perde três dos quatro. Claro que o Flamengo tem um elenco muito bom, mas por mais que o Vitinho entre e jogue bem, o Pedro é um atacante espetacular, é muito difícil você substituir. Tanto o Arrascaeta quanto o Gabigol e o Everton Ribeiro é muito difícil. Por mais que o... Mesmo quando o Bruno Henrique, ele não tem sido convocado, mas ficou fora por lesão. Ah, o Michael entra, entra bem. Mas o Bruno Henrique, ele tem mais entrosamento. A questão do entrosamento desse quarteto, não só do quarteto, com o Willian Arão, quando joga o Diego, com os laterais, a subida do Isla por um lado, do Felipe Luiz por outro. Eles já estão mais entrosados com o Gabigol. O Gabigol cai pelo lado direito. É muito mais fácil ele se entender com o Isla. O Pedro é muito bom, é excelente, jogaria em qualquer time do Brasil. Mas ele não tem o entrosamento que tem o Gabigol com os outros. O Flamengo perde muito, demais, como qualquer time. Você citou o Júnior Alonso, tem o Guilherme Arana, né? O Savarino, que normalmente é convocado para a seleção venezuelana. Se machucou com a seleção, inclusive. Foi. O próprio Palmeiras, nas convocações, normalmente tem... Ele perde quase que sua defesa titular. O goleiro vai, o Everton, o Gustavo Gomes, que é um jogadoraço. Se não for o melhor zagueiro das Américas, está entre os três melhores, na minha opinião. O Matias Vinha, que não vai mais porque foi embora, só que agora o Piqueires também vai. Então é a defesa praticamente inteira. Então não tenho dúvida de que o Flamengo é muito prejudicado. E todos os times que... E às vezes é um jogador só, gente. Só que um jogador só faz muita diferença. No Flamengo, são três, quatro por convocação. É muito prejudicado, tem razão em reclamar. E infelizmente é um assunto que a gente vê sendo repetitivo nos últimos tempos. Enquanto não parar esse negócio de as competições continuarem nas datas FIFA, a gente vai continuar falando sobre isso, clubes vão continuar reclamando e com toda razão. O Flamengo é muito prejudicado. Aliás, por falar em sermos repetitivos, em novembro seremos repetitivos de novo. Tem mais uma data FIFA em novembro, né? O Pratis, a gente fala... Muita gente entende que o Flamengo é o melhor time do Brasil, tá? Tem o melhor elenco, melhor time e tal. Aí tem gente que coloca o Galo e tal, mas muitos acham que é o Flamengo. O Flamengo com esses desfalques perde essa condição? Aí você olha e fala, não, o Galo fica melhor. Porque o Galo também tem desfalques, né? Como é que fica? Tem. É, não, eu acho que os desfalques do Atlético também têm um peso muito grande. Eu não caio nesse vitimismo aí não, William. O Flamengo é formado por 20 clubes, não é formado por um clube. Porque a gente já viu em outros momentos a manifestação do Rodolfo Landin, a manifestação que é pensando no Flamengo. Se eu falar o seguinte, ele é presidente do Flamengo, tá bom? Então não me venha com papo de liga, de pensamento coletivo. Se o pensamento é assim, tudo bem. Então a gente fecha o pensamento assim e aí cada um vai brigar pelos seus direitos, individualmente. Porque eu muitas vezes observo manifestação de outros presidentes, não de todos, de alguns. Por exemplo, do Marcelo Paz, presidente do Fortaleza. Sempre eu vejo o presidente do Fortaleza preocupado em pensar no macro, em falar em pensamento coletivo, em falar em negociação coletiva. O presidente do Flamengo não é exatamente assim. Tá aparecendo agora porque ele tá vendo que o time dele será prejudicado pelas convocações. Inegavelmente, os esfalques do Flamengo são de esfalques que têm um peso grande. Como os esfalques do Atlético têm um peso grande. Como os esfalques do Palmeiras têm um peso grande. E a quem perde mais? Todo mundo perde. O Flamengo tem um grande elenco. Mas claro que a reposição, muitas vezes, não é a altura. Tá perdendo jogadores de um nível muito alto. Jogadores que no Brasil são jogadores extraséries. Agora, o Atlético perde também. O Palmeiras perde também. Outras equipes perdem também. E há essa revolta que é o Flamengo. Então, o Campeonato Brasileiro não é feito apenas por uma equipe. Ele é feito por 20 equipes. Mais que elas não tenham o mesmo peso, tradição, tamanho de torcida, repercussão, as 20 jogam a Série A. E é um conselho técnico que define isso. Mas você não convoca jogador das 20, né, Prates? Você não convoca jogador das 20 equipes. Você concentra ali em 3, 4. Tem jogador, por exemplo, internacional, tem jogador convocado também, importante dizer, né? Mas você concentra ali. Então, sobra para alguém. Vai, 4, 5, o clube, os outros 15, não tem convocado, ou tem menos convocados. O Flamengo paga esse preço justamente pelo investimento no elenco. São jogadores de alto nível, vão ser convocados. E aí são 4 jogadores. Por isso que o time poderia fazer frente à seleção brasileira. O Abel gostou, Prates. O Abel adorou esse assunto. Ela adorou isso. Se eu deixar, vai até amanhã essa conversa aqui. Eu também ia adorar, viu? É que a gente tem mais. Eu ia adorar esse papo ainda. Mas, ô Prates, assim, aí são 20 times, é o que eu estou falando. Mas tem direito de reclamar, porque ficar concentrado em 3, 4, e aí fica complicado. Tem direito de reclamar porque é com ele, né, William? Então, mas se fosse... É ou por causa do campeonato. Mas se fosse o, vamos supor, vai, o São Paulo. Você acha que o São Paulo não ia estar gritando também? Se fosse o Corinthians, você acha que o Corinthians não ia estar gritando também? Mas o ponto que o Prates tocou é importante, porque a lição que fica para o Flamengo é que não deve aceitar, de fato, perder seus jogadores dessa maneira, achar que isso é normal. Tem gente falando, ah, o dirigente hoje precisa se planejar para perder jogadores em convocações. Poxa, você já precisa se planejar para desgaste da temporada por causa do calendário, por lesões e agora... Pandemia agora, muitos jogadores desfalcaram por causa de Covid-19 e agora ainda, ah, não, tem que planejar por convocação. Não, não tem que planejar. Isso está errado e precisa ser combatido. Mas um clube só não consegue, não tem força, mesmo sendo o Flamengo, para brigar contra esse sistema sozinho. É preciso chamar mais gente para essa luta e não vai ser na base do, ah, vamos lá, vamos esticar essa corda, que o Flamengo vai conseguir. Ele precisa, de alguma maneira, sentar com os outros e mostrar, olha, vocês também são prejudicados. Não é só o Flamengo e, com esse senso coletivo, pressionar, negociar e conseguir, de fato, rever essa bizarrice que é ter o Campeonato Brasileiro, não parar durante datas fibras. Vamos pegar o lado do galo também nessa conversa? Vamos lá, o Jair falou sobre o Campeonato Brasileiro aí, vamos ver e depois a gente vai colocar uma tela que é bem interessante, que é a sequência. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade, para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.